O mundo espera o confronto de nossas espadas. A escuridão. Meus pensamentos não te pertencem. A escuridão. Saia da minha cabeça! Anjo, chegou a hora. Siga seu caminho e você será destruída. O que é a ordem, se não uma espada cega? Se desfaça desta perfeição. Você precisa do lado sombrio. Quando vai desistir, anjo? Você acha que a luz é a verdade. O caos não limita. Ele liberta. Sua própria luz te ofusca. Seus demônios moram na escuridão. A verdade não conforta a morte. A pior mentira é a perfeição. Não vejo asas em você. Vejo algemas. O caos cortará suas asas. Admita. Minha liberdade te assusta. Sem suas asas. Pense como teria sido. Como devo lhe receber? Sua verdade se desfaz facilmente. Sua convicção te traiu. Se você não foi feita para destruir, por que se destrói tão facilmente? Conheça seu inimigo. Conheça sua espada. Melhor destruído do que perfeito demais para viver. Os que vivem nas sombras não podem sonhar com a luz. Assim se contorce o remorso da mente flagelada. É tempo de acalmar o coração. Meu pesar por ti será exasperado. Profundo demais para revelar. Sua face pálida e fria. No fim, a luz sempre sucumbe à escuridão. A luz se acovarda nas sombras. Você esconde seu verdadeiro eu por trás de uma máscara de perfeição. A estabilidade da ordem é temporária. Nos veremos novamente. Ainda não acabou. Ela vai pagar por isso. O único auxílio que preciso vem da solidão. Não pode se esconder de mim. A ordem não garante a segurança. No fim, a escolha será minha. Todos verão a escuridão. Logo mergulharei todos em trevas. Tudo o que preciso é a visão da escuridão. Dance comigo. Anjo, você é perigosa. Mas eu sou mais. Será que suas asas conseguem sustentar sua recusa? Sem mim, sua existência não tem sentido. Nosso conflito é o crisol da realidade. Somente os covardes se prendem a sonhos tranquilos. Posso iluminar o caminho para o seu lado sombrio. E então, sombrio, me tornarei. Alguns escolhem seu próprio caminho. Outros estão condenados a ele. Não existe meio termo. Apenas luz e escuridão. Ontem foi um sonho. O amanhã será sombrio. O universo aguarda e estremece. A escuridão revela o que realmente é a luz. Desespero abaixo. Escuridão acima. Chamas ao redor. E por dentro, sem vida. E tudo o que há de melhor entre a escuridão e o resplendor. Chega de palavras. As espadas decidirão. Vindo de você, vou considerar um elogio. Ordem e caos harmonizados? O universo é instável. Sua ignorância não me fascina. A leviandade encanta as almas tolas. Tema o fogo que sai da escuridão. O caos tem uma sede insaciável. Todas as espadas se curvam diante do caos. Atentos contra a luz. Nada dura para sempre. O ódio destrói tudo à sua frente. Meu ódio é tão mortal quanto minha espada. Os feridos são os mais perigosos. Da discórdia, renascemos. Suas palavras ecoam no vazio. A escuridão eterna dominará esta terra para sempre. O caos tudo conquista. Sua fraqueza me fortalece. A escuridão se faz necessária. Existe beleza num mundo destruído. Sou a coragem sem consciência. A ordem é como o pastor que conduz suas ovelhas ao matadouro. Desprenda-se. E a liberdade encontrará você. O claustro é tortura. Eu libertei você. O dia se tornará noite. A força nasce da destruição. Eu te concedi liberdade. Você está livre. Você escolheu um lado. E se decepcionou. A ordem não te domina mais. Tenho o controle de minhas sombras. E agora das suas. Jamais me curvarei para a luz. O crisol do caos derrete até corações de ferro. A civilidade é superestimada. Vou acabar com sua ordem. A luz enfraquece diante de mim. O medo não existe. É apenas uma ilusão da ordem. O universo não recompensa o claustro. A destruição é uma promessa primordial. Não serei contido. Não haverá amanhecer. As trevas se abossaram de você. Os verdadeiros demônios são os imprevisíveis. Assim como a escuridão da alma se esvaia. Prefiro morrer de pé. Tudo deve ter seu fim. Não tem de que. Meus demônios são mais poderosos que os seus. A escuridão interna é mais forte que a externa. Meus demônios são mais poderosos que os seus. A escuridão interna é mais forte que a externa. Meus demônios são mais poderosos que os seus. A escuridão interna é mais forte que a externa. Sou a libertação da ira. Meu é o gume mais afiado da noite. Anarquia, caos, destruição. Assim é a vida. Sem o caos, o universo não é nada. O caos se instalará com chamas e cinzas. A escuridão nunca será vencida. As trevas definem o amanhecer. Vou levar este mundo de volta à escuridão eterna. O caos é o prenúncio da grandeza. A inquietação abre espaço para oportunidades. O universo. A vida surge a partir do conflito. Somente as trevas permanecem. Não pode se esconder de mim. Sou o reino total. Não há vergonha em escolher o caos. Não há vergonha em escolher.